Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Nasco em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Como está a sua leitura do livro O Grande Conflito? Já começou? Que tal essa semana lermos juntos os capítulos 9 e 10, Suíça e Alemanha? É muito importante que você conheça o livro para que tenha propriedade no assunto quando for entregá-lo, respondendo dúvidas e incentivando as pessoas a aceitarem e lerem o livro também. Além de ser uma obra extremamente importante para a nossa caminhada espiritual. Então ficamos combinados, né? São só 5 páginas, gente. Dá até para ler mais um capítulo. Neste sábado teremos a estreia da cantata Revelation, composição do nosso querido Samuel Kraheim-Bil, baseada no livro de Apocalipse. Trechos selecionados que representam a nossa esperança e confiança em Deus. A cantata é um cumprimento de um dos requisitos do doutorado em composição pela Unicamp, que nosso líder do Ministério da Música está realizando. Não perca esse evento tão especial. Compareça aqui no Hall da Igreja neste sábado às 20 horas. A entrada é livre, mas os lugares serão limitados, então seja pontual. A União Central Brasileira estará promovendo a Convenção do Serviço Voluntário Adventista, SAME, nos dias 3 e 4 de dezembro, iniciando no sábado às 16 e terminando no domingo às 13 horas. Se você se interessou, mande uma mensagem e envie o WhatsApp para o número que está aqui na tela. E se você for aluno interno ou morador da região, se inscreva no QR Code ao lado. Eu adoro gravar um em destaque, mas sei que às vezes não é suficiente escutar as informações de toda semana só em 5 minutinhos do seu sábado pela manhã. Então, pensando nisso, nós temos diversos canais de comunicação que podem te ajudar. Não só lembrar do que foi anunciado aqui, mas também descobrir novas informações que surgem durante a semana. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na sua igreja, acesse também o nosso Instagram, Facebook, YouTube e site. Além de anúncios, você terá acesso a registros dos cultos e programações, conteúdos exclusivos produzidos pelos irmãos aqui da igreja e muito mais. Nos acompanhe! Bora caminhar juntos? Essas foram as notícias deste fim de semana. Até a próxima Igreja Ginasmo de Estado. Tchau, tchau!